William, está vivo, está ficando mais forte, com cada pele que se desprende, Sherry, me diga o que eu tenho que saber, como eu salvo a Sherry, eu tenho as informações detalhadas, tudo o que você precisa saber, para preparar, o antídoto, estão aqui, Há uma ranhura aqui, o monitor diz, insira um disquete de acesso para abrir a porta, beleza, vamos continuar, se pular algum like aqui, já meto bala, mano, eu meto a metralhadora na cabeça dele, Nossa, mano, o que é isso, o mapa do laboratório, ae, mano, pegamos o mapa, ah, já tinha baú aqui, que bom, velho, beleza, vamos guardar as ervichas, Mano, munição e erva a gente tem bastante, velho, vamos guardar isso aqui, por enquanto vamos continuar dessa forma mesmo, eu acho que está legal, e vamos dar continuidade aí, galera, bora, só bora, O que é isso, mano, está cheio de ovo aqui, mano, a porta precisa de um cartão, Aí, mano, uma ervinha vermelha, aí sim, show, e tem mais essa porta para entrar, óbvio que eu vou salvar, e bora lá, Oxi, e agora? Eu poderia abri-lo, é, caso eu estivesse com uma chave, ah, então a gente tem que pegar alguma coisa aqui, Ah, aqui eu vou usar a, a pistolinha, mano, não vou usar a metralhadora, não, Está vivo ainda? Aê, velho, tem que ficar esperto aqui, galera, de carregar a arma, senão lascou-se tudo, hein? Olha a cara desse zumbi, mano, esse zumbi é mais feio, hein, mano, olha! Boa! Combinar, show, aí! Mano, parece que está cheio de zumbi aqui, velho! Eu acho que está vivo ainda, hein? Mano, esse zumbi é feio, hein, caraca, mano! Nossa, mano, lá se vai minhas balas, velho! Ai, não vai dar, velho! Calma aí, deixa eu dar um hit-try aqui, calma! Não vai por bem, vai por mal, mano! Bora lá! Mas eu vou matar todos eles! Tá tirando, velho! Oxi! Não, eu vou matar eles, mano, e eles não vão relar em mim, velho! Tá tirando esses dois aqui, mano! Pronto! Gostou dessa, seus encrenca! Beleza, será que os dois morreram? Bom, creio que sim! Uma máquina... A tampa está aberta, está faltando a base da vacina! Base da vacina, velho! Aê, a gente conseguiu um cartão! Bichão durão parado! Ai, mano, vários... Tá, então aqui a gente pegou um cartão! Aonde a gente vai ter que ir agora? Vários produtos químicos! Que tipo de experimentos foram realizados aqui? Bom! Aqui deve ser só isso mesmo! Mano, eu achei muito da hora a Claire passar olhando para os bichos, velho! Isso é bem apertado! Eu poderia abri-lo caso tivesse uma chave! Tá, então a gente pegou aqui! Vamos verificar esse cartão! Parece um cartão-chave que dá acesso ao laboratório! Aonde que é esse laboratório agora? Bora ver! Eita porra! Você matou o William! Nunca te perdoarei por isso! Espere! Eu preparei uma amostra do G-Virus! E dessa vez... Ninguém vai tirá-lo de mim! Essa é a parte da pesquisa mais importante que meu marido jamais me deixou em minhas mãos! Pare! Shari está com sérios problemas! William implantou um embrião nela! Não tem como saber quando ele vai nascer! Se isso acontecer... A Shari não... Não! O quê? Eita! William! A Umbrella está envolvida em tudo! Realmente... Eita porra! Realmente está, mano! William! Está vivo? Nossa, mas a manhãzinha também é muito burra, né, velho? Deixar ela morta lá, eu queria... Aê, mano! Mas eu acho que eu vou ter que ir lá explorar pra ver o que aconteceu com ela. Vamos lá! Nossa, que susto, velho! William! Está vivo! E está ficando mais forte com cada pele que se desprende! Sh... 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 Me diga o que eu tenho que saber! Como eu salvo a Shari? Eu tenho as informações detalhadas, tudo o que você precisa saber para preparar o antídoto estão aqui! Instruções para a síntese do antígeno do G-vírus, vacina, codinome, demônio. Caramba! Todos os seres infectados pelo G-vírus se reproduzirão a partir da implantação de um embrião dentro de outro ser vivo. A menos que seja rejeitado pelo hospedeiro, o embrião se submeterá a um processo de invasão celular gradual, infectando as células do hospedeiro a nível molecular, enquanto reescreve o seu DNA. Uma vez que a metamorfose esteja completa, o hospedeiro será capaz de dar continuidade a este ciclo de autorreplicação. O tempo que o processo leva para ser finalizado varia de indivíduo. Nos primeiros estágios da invasão celular, é possível interromper o processo de mutação através da administração do antígeno na G-vacina. Os procedimentos seguintes detalham a sua síntese. A criação da vacina requer a base. Esta pode ser obtida através do ativador VAM. Primeiro, coloque o cartucho ou case vazia no VAM e ative-o. Após alguns momentos, o processo irá terminar e a base esbranquiçada será colocada no cartucho ou na case automaticamente. Em seguida, certifique-se de que a luz verde esteja acesa. Remova o cartucho ou case ou case e siga para a próxima etapa. Uma vez que a vacina base for preparada, coloque-a na máquina de síntese de vacinas, localizada na sala de experimentos de nível P4. A máquina é completamente automatizada e apenas requer que o usuário aperte o botão para iniciar o processo. Neste momento, o programa será executado automaticamente e a síntese estará completa em aproximadamente 10 segundos. Como a síntese do demônio é um processo bem delicado, sua qualidade irá variar com poucas mudanças de temperatura para ter os resultados esperados. Rapaz do céu, mano. Fazer essa vacina é duro, hein? Salve, minha filha. Diga que eu sinto muito por não ter sido uma boa mãe. Diga a ela que eu amo, Sherry. Fala o que pra você, né, Anette? O sistema de autodestruição foi ativado. Repito, o sistema de autodestruição foi ativado. O programa não pode ser abortado. Todos os funcionários têm que seguir para o transporte de emergência na parte inferior da plataforma. Eita porra, velho! Deixa eu ver aqui primeiro. Likezão na live, Lucas Gamer. Obrigado, Lucas. Valeu mesmo, irmão. Tamo junto. Eita porra, que susto, velho! O que é isso, Jesus Cristo? Vou meter bala. Será que dá pra matar esse bicho aqui, velho? Aê, mano. Eu não consigo acessar este computador. Pronto. Depois de meter bala, usa, né, mano? Sistema, roda em umbrella, registro pessoal da sala de experimentos. Acessando. Vai, mano. Acessando o quê, velho? A senha, o login é Guest, né, galera? Que a gente leu. Guest. Mano, que nervoso, velho. Muito bom esse jogo. Essa parte do esgoto dá muito medo, cara. Mano, dá mesmo. Mano, ir jogando dublado, então, é outra experiência, né, mano? Você também curte Resident? Bom, registro completo. E agora, mano? Pra onde que a gente tem que ir, será, velho? Aqui não tem nada. Aqui também não. Bora lá. Só continuar. Só continuar. Galera, aonde que a gente tem que ir agora, será, mano? Começa a ficar tenso, mano. Eu acho que eu não preciso pegar nenhuma arma forte por enquanto, né, galera? Por via das dúvidas, eu vou guardar essa erva aqui. Eu acho que eu vou continuar andando dessa forma. Não, eu acho que eu vou andar com spray agora. Porque nunca se sabe, né? Aí. Hum. Tem bicho aqui, mano. Case da vacina. Boa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.